Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box, Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul aqui do nosso Brasil. Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projeto Pelego Box, feito aí do zero. Dessa vez é pro nosso amigo, nosso clientaço aí, o nosso amigão Prim, né? Ele que é aqui do nosso estado de Santa Catarina, meu conterrâneo, vizinho aqui, né? Uma cidade bem próxima a minha, tá? Então, muito obrigado ao Prim pela preferência, pela confiança. A gente já fez aí acho que mais de 10 projetos, se eu não tô enganado, e sou muito, muito grato aí, tá? O Prim é um cara inteligentíssimo, um cara que a gente consegue conversar e ele compreende aí tudo o que a gente tá falando, porque ele já trabalhou numa banda, né? Então ele sabe muito bem, ele era o técnico da mesa de som ali, hoje alguns chamam de alinhador de som, né? Então ele tem essa experiência aí pra gente conversar e trocar ideia, tá? E o Prim tá projetando e fabricando caixas acústicas e vendendo aqui na nossa região, então ele só faz caixas projetadas, tá galera? Ele não vende projeto pronto pra outras caixas, tá? Isso foi uma sugestão que eu dei pra ele, um conselho, e ele aceitou e tá seguindo. Então, por exemplo, ele comprou um alto-falante aí da 18 Sound, que é 18 Sound, que é esse caso, ele faz um projeto pra esse alto-falante aí, tá? E deixa lá guardadinho. Se um dia um cliente quiser uma caixa, ou um alto-falante, ou os dois, né? Ele tem tudo prontinho, guardadinho. Então isso é trabalhar com sabedoria, com inteligência, tá? Ele vai ter aí 10, 20, 30, 40, 50 projetos daqui a uns dias lá na casa dele, e é dele, é pro resto da vida. Então quando o cliente chegar e dizer, eu quero um alto-falante e tal, eu tenho projeto, tá aqui, vou fazer a caixa pra ti e vai ficar filé. Então é simples assim, tá galera? Agora, esse é o meu propósito, é isso que eu tento passar pra galera. Compre projeto, sim, é que nem vocês comprarem uma broca. Vocês compram uma broca 3, depois tu compra uma broca 3,5, depois tu compra uma broca 4, depois tu compra uma broca 4,5, e assim por diante, quando vê, tu tem um monte de broca lá e tu faz o que tu quiser. Aí o teu leque de produtos, né? Ou seja, o teu leque de brocas, ou seja, assim é qualquer coisa, tá galera? Assim é o que eu digo que a gente passa autoridade. Quando eu era vendedor de som automotivo, eu dizia pros meus clientes, as lojas que mais vendem são as que tem bastante conteúdo, ou seja, bastante produtos da partilheira. Por quê? Porque isso gera autoridade, galera. A pessoa olha e diz, poxa, quanta coisa, eu vou escolher um aqui, porque esse cara tem de tudo. Assim é eu quando vou no mercadinho da esquina, assim é vocês quando vocês vão no shopping center, ou seja, o que o PIN tá fazendo é tendo um estoque de projetos. Então ele vai ter uma variedade gigante de produtos daqui a uns dias. E com isso ele vai sair na frente aí de muita lojinha pequena, ou de muito fabricante aí que só tem um, dois, três, quatro produtos, tá galera? Então fica uma dica aí. Sejam flexíveis, comprem projetos, nem que não sejam comigo, tá galera? Eu nunca puxei sardinha só pro meu lado. Existem outros projetistas bons aí no país. Então comprem sempre projetos ou sigam projetos aí do seu alto-falante, tá? Mesmo que seja o do manual, mas siga do teu alto-falante e aplique a potência que ele vai pedir, tá bom? Então vamos lá. O PIN vai utilizar esse baita falante aqui, que é italiano, se eu não tô enganado, né? Deixa eu ver aqui. Se eu não tô enganado é da Itália, né? Essa fábrica aqui, tá? Eu não sou muito apegado a essas coisas, tá galera? Vocês podem ver que eu não sou aquele fanático fanático. O meu negócio é fazer a coisa funcionar. Ponto final. Então tá aqui o alto-falantinho. É um 80 Sound, né? Esse aqui, galera, é o que eu digo pra vocês que ele tem a mesma característica do Oversound. É o 800ST, o 1200ST. Na minha humilde opinião, esse alto-falante é um alto-falante pra quem quer usar menos quantidade, né? Por exemplo, eu vou montar só duas caixas ou quatro caixas. Então tu opta por esse modelo, que aí tu vai ter um pico, vai ter um rendimento, né? Com mais pressão. Claro, tem que saber disso, que isso é diferente de uma caixa com resposta plana. Então, a Itin Sound tem alto-falantes em resposta plana e tem alto-falantes com pico. Pelo que eu entendi aqui, tá? No meu pouco conhecimento aí que eu tenho deles, eu não projetei 10, 20, 30 alto-falantes deles. Eu projetei acho que dois ou três ou quatro, no máximo, se eu não tô enganado. Então, a gente vai ganhando conhecimento com o tempo, tá, galera? Por isso que eu digo, o Oversound eu já peguei vários. Então eu sei a diferença entre um e outro. E eu notei esse padrão, né? Eu vi que esse alto-falante aqui provavelmente é mais recomendado pra quem vai usar menos caixas, tá? Pelo menos, o meu ponto de vista graficamente é esse, tá? Olhando pro gráfico, é isso, tá? Claro, depois vocês vão aplicar potência, vão fabricar caixa e vão ouvir e tirar as conclusões do que eu tô falando, tá? Eu sempre digo, eu tô com uma parte do bolo, vocês estão com a outra. Eu vou fazer o projeto, vocês vão produzir a caixa, vão ligar e vão escutar. Então, vocês vão bater o martelo se ficou bom ou não, né? E eu só vejo números, só vejo gráficos, só vejo uma resposta dentro de um gráfico, só isso. Tá ok? Então esse é o modelo que o PIN vai utilizar. E ele escolheu essa caixinha aqui, que eu não faço ideia do nome, né? Pra mim é uma caixa com duto régua, mas como tem essa madrinha no meio, que é o reforço, eu resolvi chamar ela TS2, mas, enfim, pra mim é uma caixa frontal, tá, galera? Perdão. É uma caixa frontal. Tá ok? Então vamos lá, vamos desmanchar a caixa aí, vamos começar a montagem. Só antes, um recadinho bem rápido pra galera do WhatsApp. Quem tá entrando em contato aí com a gente, recebe essa imagem, tá, pessoal? O que é essa imagem? Eu peço aí pro pessoal não mandar áudios e nem fotos no começo. Deixa o robô te enviar as imagens, os áudios, os PDFs, deixa ele apresentar a nossa empresa, te passar conteúdo, pra daí tu tomar as decisões, ou seja, pra daí tu responder o que ele pergunta. Ele vai te perguntar, tu vai responder número 1, número 2, até a gente entender o que que tu tá buscando. E sempre um projeto de cada vez, tá, galera? Tem gente que vem e quer fazer duas, três caixas, tudo de uma vez só. Daí vocês vão ficar confuso, eu mais confuso ainda. Então foca aí uma coisa. Ah, eu vou fazer uma Bob Esponja bipartida? Foca só na do grave primeiro. Ah, não, mas eu tenho mais médio. Então foca na do médio, porque ela vai ficar mais larga, vai ficar maior. Tá? Então sempre vem com a cabeça aberta pra um projeto de cada vez. Daí o robô vai te fazer perguntas, tu vai responder, chega no final, é só se apresentar que eu entro na conversa e a gente troca uma ideia, tá, galera? Então vamos lá, meu amigo. Prim, vamos começar a montagem da tua caixa. Essa aqui eu fiz por dentro, tá, Prim? Aí, o que que eu tô fazendo? São 760 projetos que a gente tem hoje, mais ou menos. Tem caixas que eu tô montando por dentro, tem caixas que eu tô montando por fora, tá? A conclusão que eu cheguei foi a seguinte, que isso faz pouquíssima diferença. Teve um caso ou dois aí que os caras reclamaram. Ah, por que que tu não bota essa traseira por dentro? E o resto nem deu bola pra isso aí, tá, galera? Então eu tô fazendo esse teste. Tô fazendo umas por cima, umas por dentro, pra ver se alguém reclama, se alguém chega a uma conclusão que é melhor fazer assim ou assado. Pra mim, no meu ponto de vista, tanto faz, tá? O que importa é cortar, parafusar, usar bastante cola. Pronto. Ponto final. Se tu cortou tudo no esquadro, tudo bonitinho, fechou, tua caixa vai ficar esquadrejada, não importa a forma que tu montar, tá? Ah, mas se eu montar por fora, fica fora do esquadro. Não, quando tu botou a frente aqui, se ela tiver esquadrejada, tu já esquadrejou a tua caixa. A de trás, ela só vai dar um ajuste fino ali, de um, dois milímetros, e ponto final. Tá ok? Então, vamos lá, Prim. Desculpa aí, foram oito minutos de blá-blá-blá, né? Mas, vamos lá, vamos montar tua caixa aí. O Prim já tira de letra, já sabe bem certinho como é que funciona, né? Mas, vamos lá. Então, aqui são as laterais, tá, galera? Eu recomendo sempre cortar as peças e marcar elas. Faz essas marcações aqui, dentro e fora. Fora é o guia dos parafusos, dentro é o guia das pecinhas, né? Então, aqui, ó, é a alça. Vocês podem mudar, fazer redondo, fazer meia lua, fazer o formato que vocês acharem melhor. Eu cheguei nesse aqui, que é o meu padrão. Hoje, eu só uso esse. A não ser que o cliente peça outro, tá? Quando o cliente pede outro, ou quando eu tenho pouco espaço, eu mudo. Mas, se não, esse é o nosso padrão FIFA aí. Nosso padrão é que eu tenho pronto daí. É mais rápido pra mim, tá? Então, o que acontece? Tu vai passar aqui uma tupi, uma fresa, deixa isso aqui tudo redondinho, e vamos pra próxima, que é a frente, aliás, a primeira, né? Que é a frente do falante. A frente do alto-falante, tu vai deixar aqui, ó, 1.8, que é o material que ele vai utilizar, a espessura, né? 1.8. E vai usar essa linhazinha aqui pro lado de cima, que é onde vai o suporte da tela. Passa a cola branca. Aqui na frente, a gente trabalha com 1 mais 3, tá, galera? Tem cliente que pede outras medidas. Eu faço na medida que o cliente quiser. Mas o meu padrão é 1 centímetro de recuo pra tela, 3 centímetros de suporte pra tela, tá? Cola branca, então, mete os parafusos e vamos pra próxima. Agora vem o duto, né? O duto é... Tu vai deixar aqui, ó, 1 centímetro, que é pra tela, 3 centímetros e vai fixar aqui no... na frente do falante, tá? Aqui atrás, no duto, antes de colocar ele na caixa, antes, eu recomendo aí passar uma fresa, uma tupia, uma lixadeira, uma planha, qualquer coisa que tu consiga deixar ela redondinha. Quer ver? Eu vou chegar bem pertinho. Vocês vão ver que tá redondinho, ó. Tá? Então, beleza, já pode entrar aqui, colinha branca com farelo e vamos pra próxima. A próxima é a inferior. A inferior, então, tá por dentro, né? Tu vai ajustar aqui esquadrejada e aqui vai esquadrejar também. Tudo com muita cola branca. Vem aqui, faz uns furinhos, cabroquinha 3 milímetros a cada quatro dedos e mete um parafuso soberbo Philips 3,5 por 40 de preferência da marca Scissor, que é um parafuso bom aí que não quebra. Tu pode enterrar pra dentro que ele não quebra. Depois que tu enterrou, tu passa a massa, né? E consegue dar acabamento. Por isso que eu acho interessante esse parafuso. Agora vem a peça superior. Ela também tem marcações, que é onde vai o reforço, tá? Esse reforço de cima eu acho muito importante, tá, galera? Por dois motivos. Um, se tu for usar a line e porque a caixa vibra aqui em cima também, tá? Então, é... Ah, eu vou usar copinho. Beleza, vem aqui, faz um rasguinho na madeira e tá tudo certo. Simples assim, tá? E aqui, ah, eu não vou usar copinho. Deixa sem. Ah, eu vou usar copinho. Então tá, pega o teu copinho, tira as medidas e faz aqui um rebaixo e um furo no centro. Simples assim. É só fazer uma cruz aqui no meio depois dela estar montada e aí tu bota bem centralizado, tá? Eu sempre recomendo usar copinho de ferro aqui, tá, galera? Ferro ou alumínio. Jamais de plástico, tá? Mas isso é questão de escolha e gosto, né? E bolso também. Às vezes muda o preço. Ok? Vamos pra próxima. As alças. As alças são umas caixinhas quadradinhas, não tem segredo. Monta ela fora, veda ela bem com cola e farelo. Se quiser já passa uma planha, uma topia, deixa tudo bem redondinho. Passa a cola, chega aqui, mete os parafusos por fora. Deu boa, tá? Agora vem aqui dentro, cola com farelo, vai fazendo aquela vedação. Pronto, agora chegou a hora do reforço. Por que reforço nessa caixa? Porque ela é enorme, tá, galera? Então, a gente tem que reforçar ela, tá? Mesmo sendo um material de 18 milímetros. Então, a de cima tá aqui. Se for usar copinho, ó, faz um rasgo aqui do tamanho do copinho. É matemática, tá? É só pegar a altura do copinho, menos a madeira de cima, mais um pouquinho aqui embaixo, faz o corte e já é. Fica isso aí tudo com cola branca, né? Aqui atrás, ó, esse aqui, esse vem primeiro, que tem a fenda ali, é o rasgo. E esse aqui vem depois, em segundo lugar, tá? Então, letra A, letra A, letra B, letra C, tá? Esse suporte aqui, eu recomendo, aliás, esse reforço, né? Eu recomendo sempre passar uma topia, uma fresa, lixadeira, plane, qualquer ferramenta que tu consiga tirar o canto vivo e deixar redondo. Isso aqui faz muita diferença, tá? Beleza. Próximo, então, é a tampa traseira. Essa eu fiz por dentro, tá? Tem umas que eu faço por fora, umas que eu faço por dentro, tá? Isso aí é na hora que eu decido. Agora, vem aqui as marcações, pra fixar os parafusos aí do reforço estrutural. Então, passa bastante cola branca, mete todos os parafusos, que não esquece. Entra aqui dentro agora e taca cola com farelo, tá? Muita cola com farelo. Beleza, vamos pra próxima, que é o... que é o... engrosso do duto. Ele nada mais é do que um suporte com a tela, tá, galera? Só que tem que ser calculado, tá? Eu vejo muita gente fazer isso aqui e não calcula. E isso aqui como espaço, tá? Então, aqui, ó, na entrada do ar, ó, sempre põe a madeirinha e passa aí uma plana. Se puder passar mais vezes, pra ficar mais arredondado ainda, legal, tá? Aqui também, do lado também. E lá vai ficar, ó, um buraco. Aí tu mete colinha com farelo, ou massinha plástica. E deu boa, tá? Esse aqui, ó, de baixo é o letra A, e esse aqui é o letra B. Tudo com cola branca e parafuso, tá? Ok, vamos pra próxima, que é o reforço, aliás, o suporte das telas, tá? Então, tem esses aqui da lateral, que é o maior, e esse aqui, que é o menor, ó, tá? São três. Passa a cola branca antes de botar eles aqui e mete o parafuso, tá? Ok, agora vamos pras recomendações. Aqui atrás do alto-falante, eu sempre recomendo, né, pouquíssima gente faz isso. Mas eu recomendo passar uma fita EVA, pra deixar ele bem vedado e não ter perigo de ter vazamento, tá? Essa fita EVA também eu recomendo passar aqui, ó, na tela, tá? Na tela aí do alto-falante, pra ela não fazer aquela vibração, aquele barulho chato aí de tela chacoalhando, tá? Então, chegou a hora da tela e deu bom. Agora, uma dica, galera, ó, por exemplo, vai os pezinhos, né? Tem gente que usa pezinho de madeira, tem diversos tipos de pezinho. Então, é por isso que eu não faço nada nessa parte, porque isso aí é uma coisa simples e é uma coisa que vocês têm que comprar as peças, na minha opinião, e levar junto na marçaria. Tá? E fazer bem pensado. Por quê? Porque aqui embaixo tem que ser igual, aqui em cima, idêntico, tá? A mesma posição vai ter que ser o rebaixo. Por quê? Porque daí tu pode montar uma caixa em cima da outra na hora de transportar, tá? Tem gente que faz até aqui do lado, ó, pra às vezes transportar elas de lado, tá? Então, isso aí são detalhes, pequenos detalhes, tá? A nossa parte maior aqui é deixar as madeiras tudo prontas e a caixa tocando. O restante, os detalhezinhos, ó, por exemplo, os picons, vocês nunca veem eu fazer, porque isso aí é um detalhe muito simples que lá na marçaria tu vai fazer aí de olho fechado, tá? Vai fazer rebaixado, vai fazer só os redondos. São tudo detalhezinhos pequenos que dá pra ser feito depois, tá? Com bastante, bastante, calma e sempre com as peças em mãos, tá, galera? Eu sempre digo, leva tudo na mão, leva isso aqui na mão, né, o copinho, leva os pezinhos na mão, leva os picons, tudo na mão, tá? A tela, faz a caixa primeiro, pinta a caixa toda pra depois fazer a tela, tá? Essa é a minha opinião aí, ok? Porque eu já vi tela que entra rasgando tudo e estraga a tinta, então, faz sentido deixar pra fazer depois, tá ok? E é isso aí, galera, já deu 16 minutos de vídeo, eu vejo que meus vídeos estão começando a ficar um pouco mais longos, infelizmente, né? Então, aqui no nosso canal, ó, quem tá procurando alto-falantes, ó? Ah, eu quero alto-falante aí pra linha profissional. Tá, então vem aqui, ó, alto-falantes flexíveis, ó, escuta, se eu falar que é flexível, pode usar aí no som profissional, no som automotivo. Se eu falar aqui, ó, nos vídeos, né, a gente tem 821 vídeos, se eu falar que é travado, meio travadão, aí é mais pro som automotivo, tá, galera? Ah, eu preciso de alto-falante aí pra uma line. Então, tá, tem 51 vídeos aqui, 51 alto-falantes, tá? Todos eles são bons? Nem sempre, tá, galera? Tem uns que, às vezes, deixam a desejar um pouco, graficamente falando, tá? Gráfico, né? Tô falando de gráfico. Tem uns que são espetaculares, então eu não... eu não lembro de cabeça, por isso que muita gente vem me perguntar qual alto-falante eu uso. não faça ideia, pega ali o link, ó, tá em 51 vídeos e assiste. Vocês vão ver aí, no que eu falar, a diferença entre um e outro, tá? E aqui tá o nosso site, galera, ó. Rodando aí o PDFzinho, né, pra quem quer ver o que a gente faz, o que a gente não faz, tá? Aqui tá bem legalzinho, ó. Então, tem o laudo aí completo do Best Box, tá? Tem aqui as recomendações, parafuso, cola branca, fita EVA. Aqui embaixo, vocês podem entender a diferença entre as caixas frontais, as caixas com horn e as caixas band de pés, tá? É bem simples. Ao meu ver, só tem essas três famílias, tá? Simples assim. Claro, tem outras, né? Mas eu trabalho só com essas três, tá? Aqui tem um vídeo, galera, de 45 minutos, se vocês quiserem assistir, explica bem certinho como que a gente faz aí o nosso projeto, o passo a passo, tá? E aqui em cima, em projetos personalizados, vocês vão ver aí um menu, ah, um portfólio, né? Com menu aqui na esquerda, com 338 modelos, que a gente já fez. Então, vocês podem usar isso aqui como base, como referência, pra fazer o de vocês. Ah, mas nenhum desses aqui que eu quero, tá? Então, vem no Google, pesquisa ali uma caixa que tu acha bacana, né? Tu já conhece o som dela, o timbre dela, tu já achou legal, e vamos projetar uma igual. Pronto. Simples assim, tá? Beleza, então, galera, um forte abraço, Prim, e vamos pro próximo vídeo. O Prim comprou também aí uma caixa T18, então, que é o próximo vídeo aí. Valeu, forte abraço.